Olá, Infantil 5! Good morning para os alunos que estudam pela manhã, good afternoon para os que estudam à tarde. Vamos pegar o nosso book e abrir na página 36. Aqui, ó, página 36. Enquanto vocês abrem, vamos relembrando algumas coisas que a gente aprendeu na aula passada. Na aula passada, a gente viu que a turminha se reuniu lá na casa do Ben e Mami's Ben, ou seja, Mami do Ben, fez com eles um lanche muito legal, né? Que foram cupcakes, cupcakes. E a gente falou sobre os ingredientes que a gente usa para fazer cupcakes, não é? A gente usa o quê? Os eggs, que são os ovos. A gente usa também flora, que é a farinha de trigo. A gente usa também sugar, que é o açúcar, e milk. Mistura tudo, põe na forminha, põe para assar e depois é só decorar, né? Decorar do jeito que você quiser. E a gente viu que a turminha decorou, né? Cada um decorou seu cupcake do jeito que queria. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre alguns alimentos, só que dessa vez, alguns mais saudáveis, né? Nós vamos falar sobre algumas fruits, algumas frutinhas. E eu vou mostrar elas para vocês, ok? Então, olha só, a primeira fruit que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, ó. This is a banana. Ou seja, esta é a banana. Banana em inglês, a gente vai falar assim, ó. Benena. Benenas. Então, ó. Mais de uma banana. Benenas. Benenas. Do you like benenas? Yes or no? Do you like benenas? Yes or no? Você gosta de banana? Yes. Se sim, no. Se for não. I like benenas. Yes, I like benenas. Gosto muito de benenas. Próxima fruit. Apples. Apples. Maçãs em inglês, a gente vai falar assim, ó. Apples. Do you like apples? Yes or no? Do you like apples? Yes or no? I love apples. Eu gosto muito de apples, ok? And you. Mais uma. Mais um tipo de fruit que eu vou mostrar para vocês. Essas aqui são as pears. Pears. São peiras. A gente vai falar assim, ó. Pears. Pears. Do you like pears? Vocês gostam de peiras? Do you like pears? Yes or no? I like pears. Eu gosto de pears. Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui, ó. Benenas. Benenas. Apples. Pears. Ok? Então, pessoal. Vamos agora aqui para a página 36. E eu tenho uma coisa para contar para vocês. Depois que as crianças terminaram lá de comer os cupcakes, o Ben chamou eles para assistir um filme. E esse filme era o filme da Chapeuzinho Vermelho. Vocês conhecem essa história? A história da Chapeuzinho? Então, em inglês a gente fala assim, ó. The Little Red Hood. The Little Red Hood. Chapeuzinho Vermelho. Em inglês a gente fala assim. The Little Red Hood. Olha aqui ela. Certo? Então, pessoal. Vocês conhecem essa história? Acho que com certeza, né? Aqui no nosso livrinho, essa história vai ser um pouquinho diferente da que a gente já conhece, né? Porque a gente sabe que foi o seguinte, a Chapeuzinho Vermelho morava com a sua mamãe e aí a vovó dela ficou dodói, né? Ficou doente e a mãezinha dela pediu, né? Chapeuzinho, leve essa ceixa com doces para a sua vovó que ela está doente. E a mamãe dela disse assim, ó. No caminho não converse com ninguém. E daí ela foi, né? Para a casa da vovózinha. Ela foi colher flores, né? Se desviou um pouquinho do caminho, de repente achou o lobo mau e conversou lá com ela. E o lobo mau queria muito comê-la, né? E aí foi lá na casa... Entrou num atalho, foi para a casa da vovó, engoliu a vovó, se vestiu de vovózinha, né? Enganou a Chapeuzinho Vermelho e queria comer ela. Daí veio um caçador, não é? E resgatou as duas. Nosso historinho vai ser um pouquinho diferente. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês os personagens dessa história que vocês já conhecem. E vou mostrar como que é o nome deles em inglês. Como é que a gente fala isso em inglês, ok? Que é um pouquinho diferente. Então, nós temos aqui a The Little Red Hood, que eu já mostrei para vocês, que é a Chapeuzinho, ok? Aí nós temos aqui também, The Little Red Hood's Mommy, The Little Red Hood's Mommy. Ou seja, a mamãe da Chapeuzinho, né? A mamãe da Chapeuzinho. E depois, gente, nós temos o personagem super malvado, né? Que é o Mr. Wolf. Mr. Wolf, né? O lobo, o lobo em inglês, o lobo mau em inglês, a gente fala assim, ó. Mr. Wolf. Aí nós temos aqui também a Grandma. Grandma, que é a vovó. Grandma. E, pessoal, nós temos um outro personagem que ele vai mudar, né? Na historinha do nosso livro vai mudar um pouquinho. Que é o... A história que a gente conhece, ele é o caçador. Só que esse homem aqui, ele é um treinador de animais, certo? E em inglês a gente fala assim, ó. Animal Keeper. Animal Keeper. Então, ele é amigo dos animais, né? Ele não caça, ele não mata os animais, certo? Então, a gente vai falar... Nós vamos contar essa história. Hoje a gente vai ver só a metade dessa história, tá certo? Só a metade dessa história. E na próxima aula a gente vê o resto. Aí a gente vai ver o que mudou, tá certo? Então, pessoal, vamos... Deixa eu mostrar pra vocês o que vai acontecer aqui. Então, como eu disse a vocês, a Little Red Hood's Grandma chamou nela, a Little Red Hood's, ou seja, a Chapeuzinho Vermelho, e disse assim pra ela, né? Minha filha, leva essa cesta de... Não mais de doces, né? Leva essa cesta com frutas e cupcakes para sua vovó, para sua grandma, porque ela está dodói, está doente. E aí a Little Red Hood disse assim, Tudo bem, mamãe, vou sim, levo sim. E a mami disse o seguinte, ó. No caminho, não converse com nenhum estranho. Será que ela obedeceu, gente? Então, daí a mami deu a cestinha pra ela com cupcakes e fruits, né? Com frutas e cupcakes. E no meio do caminho, ela ia aqui, bem alegrinha, quando de repente, quem aparece? O Mr. Wolf, né? O Mr. Wolf, ou seja, o Dogo. E conversa com ela, né? Ele diz assim, ó. Hello! What's your name, né? Olá! Como é o seu nome? Aí ela diz, ó. My name is the Little Red Hood, né? Aí ele diz também, né? My name is Mr. Wolf, né? Eu sou o Mr. Wolf. E aí eles conversam, certo? Então, vou deixá-los aqui. E antes de eu continuar, pessoal, vocês estão vendo esses personagenzinhos que eu estou pegando? Eles estão lá no final do nosso livro, lá no finalzinho. Vocês podem destacar também eles pra vocês brincarem, tá? Deixa eu mostrar. Tá bem aqui nos encartes. Olha, onde tem essa página 7, aqui, ó. Eles estavam aqui. Eu já tirei os meus. Vocês podem tirar os de vocês, tá? Aí em casa. Então, pessoal, agora nós vamos ouvir o começo dessa história. Como eu disse a vocês, hoje a gente vai ouvir só a metade dessa história, certo? Então, vamos ouvir a The Little Red Hood falar, né? Junto com a sua mami. Vou só preparar aqui o CD. Track 16 Little Red Hood Story, Part 1 Once upon a time, a little girl called Red wanted to visit her grandma. Red, take this basket to your grandma. Mmm, I like apples. They're my favorite food. Oh, look! Pears, bananas, and cupcakes, too. Yummy, yummy, Mommy. Red, be careful. Don't talk to strangers. OK, Mommy. Goodbye. Sometime later... Hello, little girl. What's your name? Hello. My name is Little Red Hood. What's your name? My name is Mr. Wolf. What's the new basket? Fruit and cupcakes for grandma. It looks yummy, yummy. Bye, Mr. Wolf. I'm late. Bye, Little Red Hood. See you later. A biscuit, a basket, a green and yellow basket. Red, be careful. Então, pessoal, deixa eu explicar. A mami, né, da Little Red Hood, chamou ela e disse, né, leve essa cesta com cupcakes and fruits, né? And fruits para sua grandma, para a vovó. E a chapeuzinha disse assim, yummy, yummy. Essa palavra, yummy, yummy, é para dizer assim, ai, que gostoso, né? Ela gostou de tudo que tinha lá na cesta. Aí ela disse o seguinte, ó. I like apples, it's my favorite fruit. Ela disse que gosta de maçã e é a fruta favorita dela. Aí ela disse assim também, né? I like and pears. Ela falou assim, ó. And pears, and bananas, né? And cupcakes, yummy, yummy. Assim, que gostoso. Aí a mamãe dela, né, a mamãe dela disse assim, ó. Não converse com estranhos no meio do caminho. Ela disse, ah, tudo bem, mamãe, sem problemas. Quando ela chega, né, na metade do caminho, quem aborda ela? O Mr. Wolf. E aí ele chega e se apresenta, né? Hello, little girl, né? Olá, garotinha. What's your name? Qual o seu nome? Ela disse, né? The Little Red Hood. Aí ele disse assim, ó. My name is Mr. Wolf. E aí ele pergunta, ele olha a cesta dela e diz, o que que é isso na sua cesta? E ela disse, é cupcakes and fruits, né? São cupcakes e frutas. E o lobo ficou de olho na cesta dela, né? E depois continua. Aí, pessoal, ele disse assim, né? Bye bye pra ela. Ele disse tchau e ela também. E ela continuou cantando a musiquinha dela, né? Em português, vocês lembram como é que a Chapeuzinho canta, né? Como é que ela canta lá no meio da floresta? É aquela... Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovozinha Então, a musiquinha que ela vai cantar aqui é diferente, né? Ela vai falar sobre a cesta dela e sobre as frutinhas que tem dentro, ok? E nós vamos ouvir a musiquinha dela, certo? Então, vamos lá. Track 17 Little Red Hood's Basket Song A Tisket, a Tisket, a Tisket, a green and yellow basket A red and red and little green and a little basket A Tisket, a Tisket, what's in the basket? Apple, a banana, spears And some cupcakes A Tisket, a Tisket, a Tisket, a green and yellow basket Red, red and little cake and a little basket A Tisket, a Tisket, what's in the basket? Apple, a banana, spears And some cupcakes Ok? Então, essa é a musiquinha dela, que fala sobre a Bésket, que é a cesta, né? E o que tem dentro, certo? Que é cupcakes, bananas, pears and apples Muito bem Então, pessoal Vamos olhar aqui a imagem Que tem na página 36 Então, observem aqui, né? Aquilo que eu falei, né? A mama entregando a Bésket pra ela a cesta, né? E aqui, o Mr. Roof conversando com ela de olho na Bésket, na cesta, né? Então, aí em casa, eu vou falar o nome dos personagens e vocês vão apontar, tá certo? Vamos ver se vocês lembram Point to Mr. Roof Mr. Roof, apontem aí para o Mr. Roof Quem é o Mr. Roof? Point to Little Red Hood's Grand Little Red Hood's Mommy A grandma não está indo, né? Point to Mommy Point to the Little Red Hood Chapeuzinho, né? Então, tá aqui Então, pessoal Agora, a gente vai para a nossa atividade, né? Como eu disse a vocês Vocês podem destacar os personagens, né? Da historinha Pra vocês brincarem em casa E nós vamos passar aqui a página E nós temos two baskets Ou seja, duas cestas Pessoal, essas cestas, essas baskets Estão vazias Nós vamos lá para os adesivos que estão lá no final da página O final do nosso livro quer dizer aqui na página 1 dos adesivos, ó Então, vocês vão destacar pra gente a rosinha, ó As apples, as pears, os cupcakes e as venenas Então, vamos lá, tirem aí, ó As apples, as pears, os cupcakes e as venenas E vocês vão fazer o seguinte Vocês vão colar essas fruits e os cupcakes em uma das baskets Vocês vão colar em uma delas Por exemplo, aqui Aí cola tudo isso aqui Nessa outra basket, você vai desenhar a sua favorite fruit A sua fruta favorita Por exemplo, se você gosta mais de apples Você desenha as apples aí Se você gosta mais de cupcakes, não Então, benenas Vocês desenham as benenas Se vocês gostam de pears Desenhem aí as pears, ok? Se você gostar de outra fruit, pode desenhar também Ok? Então, um beijo Bye, bye!